Nós só não podemos esquecer o quão diverso é o Brasil. Quantos Brasis existem dentro de um único Brasil? Eu estou aqui à frente de um senador que é o, talvez de todos nós, o senador que levanta com maior galhardia a bandeira do novo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, um plano estadual de desenvolvimento regional. Acho que é um plano nacional mesmo, desenvolvimento regional. Para entendermos que nós não temos apenas cinco regiões no Brasil. Nós temos 27 estados, cada um deles maior do que a maioria dos países europeus. Não estou falando só do tamanho geográfico, estou falando da população desse estado e das realidades. Nós temos uma diversidade cultural, ambiental, econômica. São muitos Brasis dentro de um Brasil. Então, quando nós falamos assim, ah, na época da bonança muitos estados abusaram dos recursos que entravam nos seus cofres, pode até ser verdade, mas muitos tentaram fazer o possível e não conseguiram. Muitas vezes se coloca a culpa no gestor, quando o problema é uma crise econômica que assola de forma desigual um país que é diverso e que é desigual por natureza. Isso tudo precisa ser abraçado com responsabilidade pelo Senado Federal. Essa é a casa da Federação Brasileira. Nós somos a casa dos estados brasileiros. E talvez o maior projeto a ser aprovado e depois implementado seja o projeto senador Fernando Bezerra do novo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Para que não precisemos ficar aprovando projetos como este. Importante, mas que não deixe de deixar um gostinho amargo quando aprovamos. Porque sabemos que estamos empurrando o problema para os próximos gestores, se não resolvermos até lá o problema de fundo de raiz, que é um novo pacto federativo aliado a uma nova política nacional de desenvolvimento regional.